Segundo especialistas, o Brasil ocupa uma posição marginal nos acordos de comércio exterior. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV, numa parceria com a agência La Prece. Eu converso agora com o especialista no assunto, o embaixador Rubens Barbosa. Essa é a sua opinião também, né? O Brasil nesses últimos anos ficou fora das grandes negociações comerciais, quer dizer, o multilateralismo na OMC, as negociações multilaterais em que o Brasil se jogou com toda a força, elas fracassaram, a OMC perdeu substância e passaram a ser negociados acordos, mega acordos comerciais com novas regras, todas elas negociadas fora da OMC. E o Brasil ficou um pouco de espectador nesse processo, por isso que eu digo que o Brasil está marginalizado nas negociações comerciais. Isso tem a ver com uma postura dos nossos representantes ou um tratamento dos grandes players internacionais com relação ao nosso país? Eu acho que é uma visão, uma estratégia de negociação equivocada que nós seguimos nesses últimos 12, 13 anos. E o resultado nós estamos vendo agora. Quer dizer, essa estratégia foi ainda mais agravada com a crise econômica que nós estamos vivendo, porque o Brasil perdeu competitividade e hoje tem dificuldade para se inserir novamente nos fluxos dinâmicos do comércio internacional, sobretudo nessas cadeias produtivas que hoje concentram quase 70% do comércio global. Houve uma grande polêmica pelo Brasil ter ficado de fora das discussões para o Acordo Transpacífico. Qual a sua opinião? O Brasil não era parte dessas negociações, o acordo era dos países do Pacífico, tanto que não há nenhum país que não seja membro do Pacífico. O que nós vamos ter que brigar agora é para ver como o Brasil pode se aproximar disso, se cabe, se é possível, de que maneira o Brasil não ficar fora desses grandes fluxos. Nós estamos agora esperando uma definição sobre o Acordo Mercosul-União Europeia. Se o acordo avançar para o Brasil vai ser muito importante, porque nós vamos estar inseridos na negociação de um dos blocos importantes que vai negociar com os Estados Unidos. Então, no TPP não se esperava que o Brasil participasse, não foi convidado, nem se manifestou interesse em participar. O senhor representa a Fiesp também. Qual a opinião dos empresários, dos industriais, sobre essa postura brasileira no comércio exterior, do governo brasileiro? Os empresários estão muito preocupados, porque o Mercosul, que foi criado para abrir mercado, liberalizar o comércio, está parado. Não produz nenhum acordo significativo para ampliar o mercado do Brasil. E as negociações multilaterais estão paradas também, e esses grandes acordos deixaram o Brasil de lado. Então, os empresários estão preocupados, porque acima, além da crise econômica que hoje afeta o Brasil, nós estamos vendo a competitividade dos produtos industriais brasileiros declinar. E se não fosse o aumento, a desvalorização do dólar, hoje a indústria estaria em uma posição ainda mais complicada do que está hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui na Ducas Cop TV. Obrigado. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducas Cop TV.